Os quase 7 mil assinantes deste canal sabem que nós gostamos de números, então vamos dissecar a década de 2011 até 2020, a década de 10 do futebol carioca. No final deste vídeo, junto com a vinheta, links para outras produções do canal. Assista mais uma, você vai gostar, você vai querer ser um inscrito. Vamos começar pela artilharia. Quem foi o artilheiro principal dos clubes na década? O do Botafogo foi Louco Abreu, com 38 gols. E no Flamengo, o principal goleador foi o Gabigol, com 63 gols. Não é muito difícil imaginar que o do Fluminense tinha que ser o Fred, 134 gols. Botafogo, Flamengo e Fluminense, era óbvio o artilheiro. E o do Vasco? O do Vasco você não vai adivinhar. Foi Nenê, com 42 gols. Agora vamos passar para os treinadores. Você sabe quem comandou mais vezes o Botafogo nesta última década? Foi Oswaldo de Oliveira, 127 jogos. No Flamengo, com 125 jogos, quem mais treinou foi o Profechor Vanderlei Luxemburgo. No Fluminense foi lindo, foi de lavada, não tinha como ser outro. Abel Braga, 227 jogos no banco de reservas. Sabe quantas vezes o Jorginho dirigiu o Vasco da Gama? 95 vezes. Isso não dá dois anos. Cada clube joga no mínimo 50, 60, 70 jogos por ano. Como o Vascão muda de técnico? Por que eu coloquei a imagem do Jefferson aí? Alguém pode dar um chute? Muito bem, gente. Chegou a hora de nós mostrarmos os jogadores que mais vestiram a camisa dos clubes cariocas nesta última década. No Botafogo, tem que ser ele, Jefferson, 292 jogos. No Flamengo, quem mais vestiu a camisa foi o Willian Arão, 272 jogos. No Fluminense foi Diego Cavalieri, 348 jogos. E no Vasco foi Martin Silva, 242 jogos. Aproveitamento de pontos, Botafogo, 50,8%. Flamengo, 60,5%. Fluminense, 52,9%. Vasco da Gama, 52,7%. Títulos cariocas, em primeiro Flamengo, com 5. Botafogo ganhou dois títulos. Vasco, também dois. E o Fluminense, levou um. O futebol carioca foi campeão brasileiro em duas oportunidades. Em 2012, com o Fluminense. E com o Flamengo, em 2019. O Botafogo ganhou a Série B, em 2015. Copa do Brasil foram dois títulos, com o Vasco, em 2011. E com o Flamengo, em 2013. O Fluminense ganhou a Primeira Liga, em 2016. O Flamengo ganhou a Supercopa do Brasil, em 2020. Também ganhou, em 2020, a Recopa Sul-Americana. E para fechar o vídeo, o Flamengo também ganhou a Libertadores, de 2019. Gol de cabeça, feito para quem pensa em futebol, com inteligência. legislation, inclusive ilegalação premiana. Legal, legal. Ver, que eles os principais conhecem do objetivo caminhar. Um sábio também são uns sobre os que estão conhecendo. E aí e aí e aí,ami. Bom dia,chte. E aí,ami. E aí,ami. E aí,ami. E aí,ami. O que é isso?